Fala galera, esse é o meu vídeo, mais um vídeo. Hoje não tá de noite, nessa idade, eu tô com a rodada. Eu tô com a rodada que é do lado da minha, que tá de noite aqui. Esse ano eu me mostrei. Eu acho que agora já tá fazendo um monte de carros. Sério, eu vou começar a fazer a próxima vez que eu tô com a rodada. Vamos lá, eu tô aqui, ó. Tô vendo aqui a rua, ó. E é a rua que tem uma padaria aqui do lado. Agora aqui eu vou com a rodada que eu tô com a rodada. Eu tô com a rodada que eu tô com a rodada. E aí 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 Agora já estamos aqui, estamos aqui, estamos aqui, estamos aqui. Estamos aqui sob o controle. Entendeu? Mano E aí 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 Tô tendo uma água ali só Tô aqui sob controle, beleza? Esse vlog aí... Tem que fazer tipo um vlog É um paredão ali Loguizão aí, sei que eu não vou fazer um vlog, né? Porque a parte aí do Michael é... Pena, né? Vou fazer um vlog mesmo Isso aí, falou!